Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 412 dividido por 4, quanto que dá? Antes da gente começar, já deixe aquele like se você apoia esta iniciativa inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo vamos lá, nessa divisão 412 é o dividendo que é o valor que será dividido em partes iguais agora 4 é o divisor isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais é muito importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor antes de começar a divisão então eu pergunto e você responde, ok? ok quanto que é 0 vezes 4? 0 é fácil, né? porque é nenhuma vez 4 e quanto que é 1 vez 4? 4 beleza, 1 vez 4 é apenas 4 2 vezes 4? 8 muito bem e 3 vezes 4? 12 isso adicionando mais 4 a gente encontra 16 que é o resultado de 4 vezes 4 e 5 vezes 4, quanto que dá? 20 ótimo e o próximo, qual que é? 24 que é o resultado de 6 vezes 4 estamos indo muito bem e quanto que é 7 vezes 4? 28 aqui está adicionando mais 4 a gente encontra? 32 isso, que é o resultado de 8 vezes 4 finalmente, adicionando mais 4 36 que é o resultado de 9 vezes 4 a gente tem que conhecer muito bem a tabuada de multiplicar para poder realizar a divisão com tranquilidade a gente começa olhando para esse primeiro algarismo aqui que algarismo é esse? 4 com ele já dá para começar a divisão eu pergunto e você responde qual é o número de 0 a 9 que quando eu multiplico por 4 dá igual a 4? que número é esse? 1 ele é o número 1, né? ele é o primeiro algarismo do? quociente o quociente é o nosso resultado, né? 1 é o primeiro algarismo do quociente aqui está quanto que é 1 vezes 4? 4 eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração essa subtração é muito fácil, hein? quanto que dá 4 menos 4? 0 isso e após uma subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida é este 1 aqui aí eu faço a perguntinha de novo qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá mais pertinho de 1 sem passar? qual desses números aqui, ó que quando eu multiplico por 4 chega mais pertinho de 1 sem passar? 0 uma vez já passa, né? uma vez 4 já passa então a gente vai escrever o 0 aqui no quociente, ó 0 vezes 4 é 0 e a gente faz essa subtração você acha ela fácil ou difícil? é muito fácil porque 1 menos 0, quanto que dá? é 1 isso depois de uma subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida é este 2 forma-se qual o número? 12 aí a gente faz a perguntinha qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 12? 3 dá igual, né? pode dar igual, só não pode passar então a gente escreve 3 no quociente quanto que é 3 vezes 4 mesmo? 12 eu escrevo 12 abaixo do 12 e realizo uma subtração mais uma facinha, hein? quanto é 12 menos 12? 0 ainda existem algarismos visíveis para baixar? não sobrou alguma coisa? não então acabou a gente pode até dizer que 412 dividido por 4 é igual a 103 nessa divisão 412 é o que mesmo, hein? é o dividendo e 4? divisou e 103? quociente e 0? é o resto você lembra? quando o resto é 0 o que a gente diz da divisão? ela foi uma divisão? exata muito bem por exemplo se você comprar um produto por 412 reais e dividir o pagamento em 4 parcelas iguais cada parcela terá o valor de? 103 reais ótimo vamos anotar bem aqui 412 dividido por 4 é igual a 103 se esse vídeo te ajudou deixe um comentário com uma carinha sorrindo eu vou gostar de ver se você quiser continuar praticando eu sugiro que você faça esta divisão 816 dividido por 4 quanto que dá? se você conseguir resolver deixe um comentário com a sua resposta eu vou gostar de ver a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau tchau